Oi, alô? É da companhia de água? Ahn, 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 tá. Olha só, eu queria ver se vocês conseguiam entregar água aqui no Meia. Eu sei que é longe, eu sei que é esburacar, tem ladrão, tiroteio, mas enfim, tenta entregar aqui pra gente, aqui na pensão da dona Jô. Só pode à noite? Ah, à noite é tranquilo, o horário é tranquilo. Não, o bandido tá dormindo de noite. Vem à noite então, tá bom? Obrigada, eu vou entregar água à noite. É, a gente já viu. Eu não entendo esse Meia, quando chove, alaga, quando não chove, é seca. Ah, merda esse Meia, gente. Mas o problema é mesmo a gente ficar sem água hoje. Como é que vai chamar essa festa então, gente? Tem que ter outro nome. Como é que é? Bacia, em inglês. Oi? Bacia, como fala em inglês? Bacerist. Tá, então vai ser isso. Bacerist Party. É, o pessoal do Meia era tosco, não vai nem perceber, sua amiga não tirava onda com a caixa d'água, achava aquela piscina. Pode, com a caixa d'água, pra isso aqui dá pra chamar Cielo pra nadar ali. Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, pra acompanhar a gente. Beijo e me ad.